Música De extrema atualidade, extrema importância histórica. Primeiro porque relata a trajetória de lutas do povo brasileiro nesse último período e como foi duro reconquistar a democracia no país. E serve também nesse momento em que há propostas de golpes, aventuras ditatoriais, mostrar como é importante a democracia. Então nós que lutamos tanto para alcançá-la, não queremos agora nenhum retrocesso. Eu acho que o Memorial deixa esse recado. Ele é esclarecedor, é informativo e serve principalmente para aqueles que não viveram aqueles tempos. Principalmente os jovens, às vezes na escola, como disse você, não tiveram um retrospecto importante. Então vendo o Memorial, acessando o Memorial, podem aprender o valor da democracia. E aí 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 E aí